Romanos 5, de 5 a 10 E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Espírito Santo, estamos entregues à morte, no corpo do Senhor Jesus Cristo, para que a vida do Senhor se manifeste. E, portanto, agradecemos-te pela manifestação da vida do Senhor Jesus Cristo, em nós e por nós. Amém. A palavra de Deus, no texto de Romanos 5.10, traz-nos este pensamento. Salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo, salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo, salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo. Salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo, salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo, salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, por sua justiça, por sua lei imutável, já havia decretado que o salário do pecado é a morte. Para quem quer que seja, sem acepção de pessoas, então todos nós estávamos envolvidos nesta condenação de morte. E a reconciliação só seria pela satisfação desta lei que exigia a nossa morte. A pena é morte. E, portanto, tivemos que aceitar a nossa pena de morte. Agora, satisfeita esta exigência da lei, então a reconciliação se estabeleceu. Nenhum outro conserto, nenhuma melhora poderia ser apresentada ali, se não que o homem e que todos nós pagássemos com pena de morte aquilo que é a nossa responsabilidade, porquanto nascemos e vivemos pecadores na face da terra. E nós temos aqui, no livro de Isaías, uma declaração da palavra de Deus, onde o Senhor se diz insatisfeito, até que, é 22,14 de Isaías, até que sejamos mortos. 22,14 de Isaías. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, e desta maneira o Senhor afirma que o único remédio para todos nós é esta morte, a qual aconteceu na cruz do Calvário, onde Cristo morreu por nós. A Bíblia chama isto de uma dívida que tínhamos de pagar, chama isto de uma cédula, no capítulo 2 de Colossenses, cédula esta, que não poderia ser ludibriada, mas teria de ser paga, teria de ser liquidada, teria de ser acertada, e aparece aqui no versículo 14 de Colossenses 2, esta gloriosa liquidação. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Portanto, enquanto a dívida estivesse em pé, não haveria reconciliação. A reconciliação foi esta, está agora acertada a minha conta, Senhor, porque o teu filho pagou por mim. E então Deus se deu por satisfeito, a reconciliação. Mas volte para Romanos 5, 10. Lá nós temos, eu considero na minha análise, uma interjeição a fim. Vamos ver se eu estou certo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito mais esta expressão que está aqui no texto. Muito mais. Você sabe o que é muito mais? Começa que não é pouco mais, é muito mais. É como a gente coloca, colocando uma balança dessa de dois pratos, e a gente põe ali num prato 10 quilos, de qualquer porção. E no outro prato a gente coloca 10 toneladas. Para onde vai o prato? Para onde vai a balança? Vai dar peso às 10 toneladas, porque ela está agora apontando o lado muito mais. O texto está dizendo, importantíssima é a nossa reconciliação com Deus pela morte em Cristo. Porém agora você vai dar atenção para esta expressão bíblica muito mais. Faz favor de abrir os seus olhos e ver nesse texto esta ênfase que o aferidor da balança divina da palavra de Deus volta para nos chamar a atenção para o termo muito mais. Agora muito mais o quê? Diz o texto. Seremos salvos pela sua vida. Eu sei que estamos passando por um período em que muitas pessoas que já nasceram de novo estão lutando por uma vida anti-pecado. Toda a soma do seu novo nascimento é morri para o pecado, morri para o pecado e morri para o pecado. Isto é verdade. Mas não é para vivermos a vida anti-pecado. Porque o texto nos chamou a atenção para o termo muito mais. O que muito mais? Vamos falar juntos? Seremos salvos pela sua vida. Encontramos uma grande bênção na nossa morte para o pecado. Porém o texto está dizendo aqui que muito mais você vai encontrar a vida de Jesus operando o seu livramento. Nós encontramos três argumentos bíblicos, ou vamos chamar melhor, três patamares que nos assegura uma vida de vitória sobre o pecado. O primeiro deles é esta nossa morte em Cristo. Isto aqui é morte para o pecado. 1 Pedro 2, verso 24, mostrando aqui a nossa morte para o pecado. Este é o primeiro patamar. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste sarados. É uma vitória sobre o pecado, pois o texto de Romano 6, 2, aliás, 1 e 2, que não dá para separar estes dois versos, dizendo que não dá para viver no pecado depois de se passar por esta morte em Cristo. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? O segundo patamar que encontramos está agora aqui neste texto que lemos, de Romanos 5, 10, declarando que seremos salvos pela sua vida. Aqui é a vida de Cristo, o outro recurso salvador. Interessante que o apóstolo Paulo comenta isto em Gálatas 2, 17, mostrando que se esta vida de Jesus está em você, ela não pode ministrar pecado em você. Portanto, ela tem que ser uma vitória sobre o pecado também. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo, ministro do pecado? De maneira nenhuma. Logo, a nossa vitória, pelo viver de Cristo em nós, consiste em que a vida de Cristo não nos conduz pelo pecado. Depois, nós temos um terceiro patamar que encontramos em capítulo 2 de Efésios, versículo 6. Ali, ele nos mostra uma coisa interessante. Vamos olhar na palavra. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Onde assentados? Onde assentados? Onde assentados? E por que admitir que sejam lugares pecaminosos? Ou esses lugares celestiais são alguns lupanares de corrupção? Não, senhores. Lugares celestiais aí é um estado, é um estado de santidade, é um ambiente de separação, é um ambiente celestial. Não tem importância que o ímpio escarneça de nós, dizendo, e então você morreu para o pecado? Então Jesus Cristo vive dentro de você? E então você já está no céu? Tudo isto é verdade. E estes três patamares provam a nossa vitória sobre o pecado. Realmente morremos em Cristo, morremos para o pecado. Realmente Cristo vive em nós, não vive o pecado. E ele nos colocou nos lugares celestiais onde não há pecado. Não é no dia da morte, não. É agora aqui, porque estamos nele. E nesta identificação, estamos na região celestial, aqui na Terra. Vamos adiante, considerar mais este ponto maravilhoso em que o texto nos traz este destaque. Muito mais seremos salvos pela sua vida. A nossa morte em Cristo não foi o fim. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10, A palavra de Deus nos mostra aí outra vez a interjeção a fim que, segundo aos Coríntios 4, verso 10, vai nos apontar. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para quê? Olha para esse para quê, que não é para parar do lado de cá, não. Esse para quê está nos levando adiante. Para quê? Vamos falar juntos. A vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Corpo. A vida de Jesus se manifestando em nosso corpo. E nós estamos já em tempo de pensar em um avivamento. Acabo de receber uma carta de um pastor cujo nome é Sérgio Paulo da Silva, de Porto Velho. Porto Velho fica onde? No Japão, muito certo. Foi? Rondônia. Rondônia. Estaremos lá, se Deus quiser, no mês de agosto. E vamos lá abraçar o pastor Sérgio Paulo. Sabe como é que chama a denominação da igreja que lhe serve? A igreja pentecostal, maravilhas de Jesus. Pode ficar gravado isso. E Deus nos deu o privilégio de ver este irmão nascido de novo e num fogo que eu pensei, deverá apagar um pouco. Mas não, parece que acendeu mais. E aqui está ele dizendo o seguinte. Puxa vida, estamos experimentando um verdadeiro avivamento em nossa vida que antes foi fracassada. Mas hoje viva porque a vida de Cristo é vitória. É a vida de Cristo. É a vida de Cristo. E este lado positivo de nossa experiência está sendo incentivado pela palavra de Deus quando ele indica, aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Estamos entregues sempre à morte. Hoje, estamos entregues à morte para que? Vejam o para que? A vida de Jesus se manifeste em nosso corpo que vai morrer, vai para o pó da terra. Mas por que ele coloca a sua vida em nosso corpo? Eu também considero um absurdo. Um absurdo. Colocar uma coisa tão preciosa num vaso tão insignificante. O versículo 7, aí nesse mesmo capítulo nos chama a atenção para este ponto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro excelente aí é a vida de Jesus e o vaso de barro é o nosso corpo. Ele quis assim desde o princípio. É um Deus maravilhoso que entendeu de aplicar a sua infinita riqueza, a sua infinita graça, o seu infinito bem em coisas sem valor. Você pense, por exemplo, na mistura que aparece em Gênesis 2, 7. Oh, que composição que composição mais o que eu quero dizer heterogênea, não é bem isso que eu queria dizer, mais extrema. Uma tão alta, tão gloriosa e outra tão insignificante. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vidas e o homem passou a ser alma vivente. Não sei por que a Bíblia chama pó. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, falando uma poesia, aliás, declamando uma poesia sobre o pó. Eu fiz questão de ir atrás dele para tirar uma cópia da poesia, mas eu não consegui. E depois, quando ele chegou lá no fim da poesia, ele ainda disse e você é esse pó tão incômodo. Depois de falar desse pó que traz tanta sujeira dentro da casa, esse pó que faz gente alérgica contra ele e outras coisas mais. Agora Deus pega e faz isso, disso o homem. Fez aquele vaso de pó. De certo ele usou água também para fazer barro. Fez barro. Porque um vaso só pode ter valor se ele for de ouro, de prata, de brilhante, de pedra preciosa. Mas um vaso de barro é insignificante. e Deus teve a disposição graciosa de chegar no nariz daquela peça de barro e dar o seu sopro. E daí em diante passou a vida de Deus para dentro deste homem. Foi o espírito de vida ou fôlego de vida. eu não sei quantos anos Adão viveu no Éden antes de pecar. Em companhia de sua excelentíssima esposa Dona Eva. A mulher mais bonita que já houve na face da terra. Sabe por quê? Porque foi criação direta de Deus. a minha esposa disse que primeiro Deus fez um rascunho que foi o homem depois pegou e fez a mulher aí então ao fazer a mulher foi que ele fez uma obra perfeita. Eu também acho também acho mas o importante é que a primeira mulher assim aquela obra direta das mãos do senhor deve ter sido a mulher mais bonita do mundo. Será que Adão viveu uns cem anos ali sem pecar até quando a desgraça aconteceu 200 anos 500 anos a Bíblia não diz eu gostaria que fosse bastante tempo mas eles viveram com a vida de Deus neles com a vida real aquela vida que seria hoje a felicidade do mundo pudesse continuar mas quando o senhor disse nos versículos 16 e 17 de Gênesis 2 que eles ou Adão não comesse do fruto proibido Deus deu a consequência da desobediência e ordenou o senhor Deus ao homem dizendo de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás e o que é morrer ora morrer é perder a vida e como foi a morte deles lá no Éden quando desobedeceram a lei de Deus exatamente perderam a vida de Deus e aí estão mortos e perdida esta vida de Deus eles não deram mais a sua descendência uma geração perfeita porque eles também já não eram mais isto e a essa altura todos pecaram e todos ficaram debaixo desta morte Romanos 5 12 onde podemos ver que ninguém escapou mais nem do pecado e tampouco da morte portanto assim assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram e então a necessidade de cada um é exatamente de um antídoto de morte que seria vida e em João 10 10 todos sabem que o senhor jesus cristo mostra aí a sua missão precípua no mundo o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância claro que ele veio trazer vida porque esta era a necessidade de cada um de nós neste mundo ele veio trazer essa vida e quando lá na cruz do calvário ele se ofereceu para morrer foi primeiro para tirar a nossa vida nós não morremos morremos perdemos a vida de deus e depois continuamos sobrevivendo sim sobrevivendo com a nossa vida jesus chamou atenção muitas vezes em seu ensino desta sua vida a sua vida esta não é a vida que deus havia soprado em nós sua vida não é a vida eterna sua vida não é vida santa sua vida não é vida que satisfaz sua vida não é vida feliz sua vida é vida desgraçada sua vida é campo de pecado sua vida é área do demônio do diabo onde ele tem toda a liberdade de fazer o que ele quer de sua vida por por isso Jesus falou de dessa extração de nossa vida em João capítulo 12 verso 25 ele nos aponta primeiro que ele não vai tirar a vida de ninguém a força quem ama a sua vida perdê-la e quem neste mundo aborrece a sua vida guardá-la para a vida eterna eu prefiro aquela versão onde Jesus disse ali aquele que odeia a sua vida aquele que odeia a sua vida quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna é ela deve ser odiada porque o plano de Deus é substituí-la mas enquanto nós a amamos Deus tem que respeitar o livre arbítrio de cada indivíduo por isto Jesus disse aí você ama a sua vida pois então fica com ela a sua escolha mas se você quiser a vida de Deus odeie a sua vida e você vai ganhar a vida de Deus isto Jesus colocou esta verdade em muitos lugares na Bíblia no seu ministério falando várias vezes acerca deste amor pela sua vida causa da sua perdição e a renúncia desta sua vida é o ponto aberto para a sua salvação agora ele só pode colocar a vida divina depois da extração da nossa e graças a Deus que na cruz do calvário ele nos levou a perder esta vida mas depois de perdida esta vida chegamos a este ponto é que somos participantes da morte em Cristo e também e ipsofato e ato contínuo sei lá parece-me que até simultâneo como a Bíblia diz no capítulo 6 de Romanos versículo 5 eu não sei bem porque a gente não tem a ideia certa vamos pensar nesta leitura porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também o seremos na da sua ressurreição eu prefiro esta versão ao declarar em termos agronômicos não é dizendo que plantados a gente planta uma semente e é tão simultâneo porque no ato ao plantarmos uma semente é tão simultâneo que no ato da morte da semente nasce o novo pé eu não sei quanto de tempo aconteceria entre o morrer da semente e o nascer do novo pé ali na terra a gente poderia analisar isso como alguma coisa demorada mas parece que é quase que simultâneo morreu nasceu morreu nasceu primeiros coríntios capítulo 15 versículo 36 ainda diz isto não nasce se não no ato da morte da semente insensatos o que semeias não nasce se primeiro não morrer exato é claro que primeiro se morre mas em seguida tão rapidamente se nasce este texto de romano 6 8 ainda nos chama atenção para este ponto maravilhoso mostrando que não cremos somente a nossa morte com Cristo ora se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos graças a Deus e a palavra de Deus em romano 6 11 nos mostra que temos que tomar uma dupla consideração não é só uma consideração é dupla assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus não só mortos mas vivos não só mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus esta dupla consideração aí da palavra de Deus levando-nos a este ponto nossa grande vitória pela nossa morte em Cristo e agora com o texto de romano 6 10 que estamos analisando dizendo muito mais agora a vida de Cristo em nós é o nosso grande e poderoso recurso porque ele veio para nos dar a vida ele veio para colocar em nós esta vida no texto de Efésios 2 5 a palavra de Deus nos mostra o ponto onde Deus nos transmitiu a vida podemos chamar a vida de Cristo porque a vida fora dada na ressurreição a Jesus e fora dada somente a Jesus mas nós ganhamos o direito de coerança pelo fato de estarmos mortos com Jesus e ele teve que repartir conosco esta que é a maior bênção que se pode pensar a vida de Deus que papai Adão e mamãe Eva haviam perdido lá no Éden mas nós a encontramos agora na ressurreição com o Senhor Jesus Cristo estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos você viu aí já depois de falarmos da perda de nossa vida lá no Éden agora falamos da arrecadação do resgate ou seja da da renovação desse dom de vida que nos foi otorgado na ressurreição estou me lembrando de Marta Marta conversando com o Senhor Jesus lá no capítulo 11 de João Jesus chegou para Marta e ela então toda chorosa se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não tinha morrido Jesus disse a Marta o teu irmão há de ressuscitar e a Marta então disse sim Senhor eu sei eu já fui doutrinada sobre isto mas ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia então Jesus disse a ela que o último dia é o verso 25 disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá não precisa esperar o último dia minha filha eu sou a ressurreição e a vida agora aqui já eu sou essa vida de Deus encarnada quando a palavra de Deus foi enviada ela foi palavra viva de modo que Jesus pode dizer a Marta eu sou eu sou essa vida eu sou essa ressurreição e aquele que crê em mim ainda que esteja morto porque todos nós já nascemos mortos espiritualmente em pecado mas encontramos a vida na nossa ressurreição com o Senhor Jesus Cristo e o Efésios capítulo 2 versículo 6 nos traz então esta maravilhosa vitória de nossa ressurreição juntamente com Cristo e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus toda nossa vitória está agora no fato de que uma vez ressuscitados com Cristo ele se tornou nossa vida volto a sua atenção para o que foi que Deus soprou no nariz daquele negócio de barro lá e depois se chamou Adão espírito de vida pense um pouco nesta palavra espírito de vida veja bem no texto de Romanos 8 2 e você vai descobrir ali que foi o espírito de vida que nos trouxe a libertação não o espírito em si mas a vida que liberta porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte eu sei que muita gente já encontrou grande vitória em morrer para o pecado mas agora o livramento é pelo espírito de vida e o avivamento também é pelo espírito de vida vamos ao versículo 11 aí desse capítulo 8 de João de Romanos e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita todas as vezes que eu vi na bíblia e eles foram cheios do espírito santo e Pedro cheio do espírito santo e Paulo cheio do espírito santo e os discípulos estavam cheios do espírito santo eu por muito tempo fiquei um tanto desorientado com esta frase cheios do espírito santo até coçava a cabeça pensando mas do que será que o espírito santo enche a gente mas agora está tão claro ele nos enche da vida de Jesus não foi que Jesus disse eu vim para que tenham vida e e vida em abundância então já encheu e abundância não é apenas cheio a abundância lá no original que é plerosai é transbordando transbordando a senhora levou o balde colocou lá debaixo da torneira não é e sumiu e o balde encheu e a torneira continuou continuou a tarde quando ela voltou lá milhares de baldes já haviam derramado ali em volta esta é a abundância transbordamento e Cristo agora que te fez morrer para tirar de ti esta vida negativa esta vida pecaminosa esta vida insatisfatória para colocar então em você a vida dele vida crescente vida cada vez mais vida cada vez transbordando mais vida para você e vida para todos os que estão ao seu redor vida para os que estão perto e mais vida para os que estão longe porque esta vida de Cristo em nós ela vai atingir aqueles que estão mortos e é isto que nós chamamos de avivamento a vida abundante de Cristo em nós transbordando através daqueles que morreram nele e que ressuscitaram nele e agora podem chegar ao mundo perdido irmãos Deus Deus não elegeu ninguém antes da salvação não senhores preeleição não é bíblica é heresia e ela já tem matado muitas igrejas na história a eleição vem depois que a gente morre e ressuscita em Cristo fica eleito nós somos salvos para ser eleitos nunca eleitos para ser salvos porque segundo a bíblia a eleição é em Cristo Jesus a eleição é em Cristo Jesus e quem ainda não morreu e ressuscitou não está em Cristo só em Cristo depois de sua morte e ressurreição você está nele então agora é eleito em Cristo e agora você vai guardar mais este ponto ele disse ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura sabe pregai o evangelho a quantos porque todos eles precisam ouvir uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade esta é a sua vontade vivo eu diz o senhor que não tenho prazer na morte do ímpio mas que o ímpio se converta e viva aquele texto de Romanos 5 18 obrigado vamos ler pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida nós estamos chamando atenção para o fato de que nós fomos cheios da vida de Cristo a fim de transbordá-la para toda a humanidade é isto que eu quero dizer os preelecionistas abandonem a sua heresia porque o caminho de Deus é levarmos esse transbordar de vida de Cristo a toda a humanidade o dia que esta vida se acabar então não a levaremos mais a ninguém mas quando Cristo falou de vida abundante é sinal que ela não tem fim podemos levá-la ao mundo perdido e agora lá no texto de 2 Coríntios capítulo 4 quando o texto disse tanto no versículo 10 como no versículo 11 ele disse a manifestação da vida de Cristo em você a manifestação a manifestação outro dia terminei um estudo e depois do estudo o espírito me repreendeu dizendo você disse errado eu disse é estou percebendo que eu disse errado bem no fim da reunião eu errei mas no outro estudo eu voltei lá e abordei esse assunto e disse irmãos vamos corrigir esse negócio porque temos certeza da nossa morte em Cristo lá no corpo de Cristo diz o versículo 10 levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo e o 11 porque se nós que vivemos somos entregues a morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal você sabe qual foi o erro que eu cometi foi que ao término eu disse portanto meus irmãos confessemos a nossa morte com Cristo e vamos pedir que a sua vida se manifeste e está errado eu não sei porque eu terminei assim falhei mesmo e o espírito me repreendeu depois da reunião podia ter me repreendido na hora para consertar na hora depois tive que consertar não senhores glória a teu nome porque eu já morri no corpo de Cristo e glória ao teu nome porque isso sou fato a vida de Cristo se manifesta em mim então você não vai pedir a manifestação da vida de Cristo quem sabe foi bom acontecer esse erro para que eu agora falasse isto com mais ênfase e a ênfase está aqui tanto certos estamos que nossa morte se deu no corpo de Cristo como estamos certos de que a sua vida está se manifestando em nós e por nós e então entra o versículo 12 aí interessante de maneira que em nós opera a morte mas em vós a vida várias pessoas me tem perguntado e esse verso 12 e para mim é sublime é maravilhoso enquanto em nós esta morte opera o que é que esta morte resulta? vida e então o que é que aparece? não difunto nem cheiro de difunto não sei se difunto cheira não é? nem aquela 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 tristeza que muitos pais não querem deixar os filhos ver difunto tem gente que não gosta de ver difunto aquele aspecto triste desagradável dissonante tem gente olhando para mim com cara de quem está vendo difunto já não é? ao lembrar de difunto mas nós não somos mesmo não difuntos realmente morremos mas de nós se manifesta a vida do Senhor Jesus Cristo e amados irmãos esta vida de Cristo em você é o seu livramento consumado mas tem mais esta vida de Cristo manifesta por você é a evangelização do mundo cuidado com isto esta vida de Cristo manifesta por você é a evangelização do mundo você pode estar certo que você não está preparado para evangelizar porque não há uma demonstração da vida de Cristo em você mas se aparecer o mundo já vem correndo para você a fim de alcançar também esta bênção maravilhosa de modo que em nós opera a morte mas em vós opera a vida a vida abundante de Cristo a vida que vai atingir aqueles mortos que também estão precisando de levantar dentre os mortos para serem salvos desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá que coisa preciosa é chegarmos a um mundo perdido e deixarmos Cristo aparecer Colossenses capítulo 3 versículos 3 e 4 e vemos aqui nesse texto a nossa morte em Cristo e a manifestação da vida de Cristo em nós ou por nós porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória não esperemos meus amados a evangelização do mundo por meio de vozes de mensagens de gritos de alarmes de proclamações a mensagem precisa aparecer em tom de demonstração quando o nosso pastor apontou aqui que televisão não dá certo não dá mesmo porque as vidas que se apresentam na televisão não foram mortas em Cristo não há ali a manifestação da vida de Cristo portanto fracassam mas a hora em que não pela televisão mas pelo mundo aí pelas ruas pelos lares pelos trabalhos pelas escolas por todos os lugares inclusive lá no lugar mais difícil que nós estamos encontrando hoje lá pelas assembleias legislativas lá também a vida de Cristo transbordando e se expressando e ali podemos então ver onde está o poder que realmente salva este mundo é a vida de Cristo porque seremos salvos pela sua vida mas eles também vão ser salvos pela mesma vida de Jesus que está em nós vamos meus amados irmãos nos tornar a esta altura como condutos de vida eu me lembro que uma vez cheguei em uma mansão recém construída já estava prontinha já tinha levado os últimos toques e a casa estava perfeita fomos ver aquele super luxo e eu confesso que eu não olho essas coisas com admiração faço até questão de ver mas eu tenho um espírito um tanto desanimado com o luxo e eu comecei a pensar que extravagância né então que beleza e eu pensava que extravagância que dinheiro mal empregado pra que será que esta gente quer essa coisa tão influente para os olhos eu confesso não é pessimismo não senhores pra mim é realidade e eu considero isto realismo por isso ninguém me mudou ainda não me mudou não esse negócio de muita beleza muito gasto isso para mim não passa de extravagâncias melhor seria que convertêssemos isto em benefício de vidas de vidas regeneradas no mundo eu acho que eu não estou errado não estou pensando com economia ninguém me convenceu ainda estou me lembrando de Napoleão quando uma vez venceu foi em Roma não não foi em Roma foi num certo numa certa capital que ele chegando ali ele perguntou quem são estes homens de ouro que estão aqui dentro deste templo aí doze homens de ouro então alguém chegou e disse majestade são os santos apóstolos de nosso senhor jesus cristo ah são eles é muito bem então que sejam fundidos e se transforme isto em dinheiro a fim de que se leve a mensagem destes apóstolos ao mundo inteiro é isto que eles precisam ser não apenas aí um adorno extravagante e agora aqui a palavra de Deus nos mostrando que esta manifestação da vida de jesus cristo por nós é que vai trazer ao mundo um anseio por esta salvação também eu tenho certeza que quando você expressar a sua cura os doentes quererão também ser curados quando você manifestar a sua dessedentação dizendo estou bebi água estou feliz eles querem também muda e disse isto muita gente não está com sede mas se você sair agora aqui com um reservatório de água e um copo muita gente que não estava com sede vai ficando com sede logo vão logo se despertando já tem gente que já ficou com sede só de falar em água aqui mas este é o ponto é mexendo exatamente com o testemunho daquilo que temos alcançado que vai provocar um anseio naqueles que estão perdidos para alcançarem também esta vida de jesus amados seremos salvos pela sua vida mas vamos salvar muita gente pela sua vida porque ele disse eu vim vamos lá para que tenham vida e a tenham com abundância curve a sua cabeça louve a deus nesta hora por estes dois pontos maravilhosos da tua salvação dois pontos senhor eu morri e agora a tua vida se manifesta em mim eu quero deixar esta última frase evangelismo para mim e para o que eu vejo na bíblia é o impacto desta vida de cristo através de você diante dos pecadores perdidos eu vou repetir evangelismo é o impacto desta vida de cristo em você e através de você diante deste mundo perdido isto é evangelizar então agora você vai orar senhor eu te louvo porque realmente morri contigo na cruz do calvário muito obrigado pela minha morte contigo mas agora a tua palavra diz que tu me fizeste morrer para manifestar a tua vida em mim então eu te louvo por esta segunda gloriosa verdade eu te louvo porque o senhor se manifesta em mim em meu corpo o senhor se manifesta e agora senhor eu te louvo pelo resultado disso porque não só a minha experiência de vitória mas também isto começa a aparecer diante daqueles que não tem esta verdade e este impacto teu vai salvá-los também louvado seja o teu nome por isto amém a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação palavra da cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal palavra da cruz entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 ou pelo e-mail livraria arroba pibilondrina ponto com ponto br visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br ou acesse www.pibilondrina.com.br graças e paz e aí Vamos lá.